O que é isso? O que é isso, Jay? Uma casca sem alma. Não servirei a uma coisa dessas. Perdido? Mas o ministro Lochner disse… ele vem se preparando… Lochner juntou-se ao seu rei na escuridão, assim como os outros cavaleiros. Mas… como isso foi acontecer? Está feliz agora? Se já esteve na fortaleza de Ternum, presumo que saiba a verdade. Sir Gawain virou perdido. E ele e Lochner pretendem governar um reino dos perdidos. Agradeço… eu acho… embora não precise mais disso. Meus dias como cavaleira acabaram. Lutei de forma honrosa para proteger Artório e seu legado por várias vidas. Mas não seguirei o herdeiro nesse caminho… nem ficarei contra ele. Prydwen é direito de sangue de Sir Gawain. E embora eu tenha renunciado ao meu dever para com a linhagem… Não vou me opor a ele… Mesmo que tenha virado perdido. Ser iniciante na ilha tem seus benefícios, não é mesmo? Talvez o destino tenha ordenado que você carregasse esse fardo. Se você chegou até a fortaleza de Ternum e voltou com a alma intacta… Pelo menos é valente. Se Jay deseja lutar, ela tem sorte de ter você. Isso… não é o que eu vou fazer. Não posso… não posso lutar nesta batalha. Eu enterrei minhas armas e armadura de cavaleira. Meus dias de luta acabaram. Obrigada por entender. E por apoiar a cavaleira regente. É melhor você ir falar com ela. Espero… espero que vocês dois encontrem o caminho. Então você esteve na fortaleza de Ternum e viu os horrores que Persila descreveu? Nem consigo imaginar. Gawain… Lochner… Isso é pior do que os meus medos mais sombrios. Sim, como cavaleira regente, é meu dever defender o reino contra todas as ameaças. Lochner pode acreditar que o reino é a linhagem, mas eu sei que é o povo. E lutarei pelo povo de Prydwin até que o último fragmento de minha alma seja perdido. Você não tem… A prioridade é garantir que Prydwin esteja preparada para se defender contra as ameaças que surgirem. Depois, devemos olhar para o sul… O que eu fiz? Acabei de me dar conta de que mandei Grace patrulhar a costa sul sem ter ideia de onde ela estava se metendo. Você deve ir atrás dela, depressa, para que ela não caia em uma armadilha. Eu agradeço. Retornarei a Prydwin. Como regente, é lá que eu pertenço, estando a cidade de pé ou não. Reunirei todos os cavaleiros que restarem para nossas defesas. Ela terá que fazer suas próprias escolhas. Vou me recompor antes de seguir para o norte. Vou me despedir. Você deveria ir agora. Encontre Grace e garanta que ela esteja segura. Se possível, tenha uma noção do que estamos enfrentando e depois retorne a Prydwin para tomarmos nossa posição. Boa sorte, camarada. Qual será o segundo? 1 ano, você é um maior de Deus da invenção. Eu já vou já volta em vezaaaaa que são presrestres. E o cara é o que vai O que é isso? 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 É uma surpresa me ver, não é? Não foi nada fácil limpar a minha armadura. Mas depois que a sua amiga Grace me disse que você estava aqui, eu tive que vir. Meu coração estava em conflito. Mas lembre que fiz um juramento como protetora do reino e não como uma única governante. Não vou esquecer isso de novo. Mas é claro, parece que cheguei tarde demais. Pela confusão e pela fumaça, presumo que conseguiu interromper os preparativos de guerra. Bem, obrigada por tudo isso. Mesmo que eu esteja um pouco decepcionada por ter perdido toda a ação. Talvez não paremos por aí. Sabe, eu sei onde Sir Gawain e Lochner estão conspirando nas trevas para roubar todas as nossas almas. Eles estão na casa ancestral de Gawain. O castelo de Corbenic. Imaginei que você faria isso. Na verdade, é melhor para Prydwen que a cavaleira regente esteja segura e fortificando a fortaleza. Você e eu somos mais... dispensáveis. Não se engane. Gawain é um cavaleiro lendário. E Lochner é uma cobra diabólica. Esta não será uma luta fácil. Mas é necessária. Então vamos em frente. O castelo de Corbenic fica do outro lado do rio a oeste. Vou na frente para fazer o reconhecimento das defesas do castelo. Não demore. Antes de ter um pouco a cabra doceira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.